Brasileiro Quem é aquele rapaz ou aquela moça que vai de porta em porta fazendo perguntas, observando tudo e usando um aparelhinho azul para anotar tudo? Quem é o responsável pelo domicílio? Qual é seu nome e a data de nascimento? Você sempre morou aqui neste município? Ou quem é responsável pelo estabelecimento? Qual é o tamanho? São os recenseadores. Brasileiros de todos os cantos que passaram por processos de seleção e muito treinamento. Mais de 50 mil percorreram o país para revelar quantos somos, como vai nossa agropecuária e como crescem as nossas cidades. Do Ailã ao Chuí, do Rio Moa à Ponta de Seixas. Não importa o meio de transporte, o tempo ou o lugar. Nem que seja preciso ir ao meio do mundo. E ao andar meio mundo, ele vai de voadeira, canoa, carro, moto, cavalo, bicicleta ou a pé. Lá está o recenseador. Faça sol ou chuva, sempre contando gente, fazenda, sítio, localizando escola e posto de saúde. Vai um cafezinho, moço? Queres dar umas tragadas no chimarrão? Vai um suquinho de caju? Quase sempre, o povo é hospitaleiro. Mas também, há uns lugares onde tem que usar de muita conversa. E vai e volta e porta na cara para conseguir a tão almejada entrevista. O país é tão diverso que não cabe em poucos versos. O dinheiro não é muito, mas cedo ou tarde, quando cai a ficha, dá orgulho saber que fizeram um trabalho que não é para patrão nenhum, não. É para o Brasil. Conversa vai e conversa vem, acabam conhecendo um montão de gente como ninguém. E quando o trabalho termina, o Brasil se redescobriu. E quando o trabalho termina, o Brasil se redescobriu. E quando o trabalho termina, o Brasil se redescobriu. E quando o trabalho termina, o Brasil se redescobriu. E quando o trabalho termina, o Brasil se redescobriu. E quando o trabalho termina, o Brasil se redescobriu. E quando o trabalho termina, o Brasil se redescobriu. E quando o Brasil se redescobriu.